Bom, hoje eu vim te ensinar a ter a remada perfeita, seguindo o passo a passo bem simples e eficiente que eu irei passar, você vai conseguir grudar muito mais capas, melhorar tua jogabilidade, conseguindo assim ganhar uma grana jogando camps, apostados e também conseguir impressionar a galera, o teu squad, a tua line. Bom, e pra você que ainda não me conhece, eu sou o Pai Belude e toda semana eu posto aqui no meu canal vídeos assim como esse que você tá assistindo, te ensinando segredos, truques e te passando dicas valiosas que vão melhorar sem dúvidas a sua jogabilidade. Então bora pra mais um vídeo. Bom, então eu já vou começar esse vídeo apontando um erro que provavelmente, quase certeza que você comete. Eu atendo diariamente vários e vários clientes aí juntamente com a minha equipe e eu percebo que a grande maioria deles erram também nessa parte. Ou seja, você quer com certeza, óbvio, acertar mais capa, melhorar tua sensibilidade e tua remada, mas ao mesmo tempo você quer virar um deus da movimentação. Isso não vai dar certo. Sua mente buga quando você tenta executar, melhorar esses dois quesitos ao mesmo tempo. Você não vai ter um bom desempenho nas duas ações. Você vai ter uma confusão mental e também uma confusão na tua memória muscular. É verdade. Então o primeiro passo desse vídeo, que seria mais uma dica, é... Primeiro ou você foca na tua movimentação ou foca primeiro na tua sensibilidade remada. Eu recomendo que você comece pela tua sensibilidade e pela tua remada. Dando continuidade nesse vídeo, quando você se sentir mais confiante com a tua mira, conseguir se sentir mais confiante com a tua remada, estiver acertando muito mais capas do que você está acertando hoje, aí sim você pode começar treinamentos, começar a procurar, a melhorar a tua jogabilidade, a tua movimentação em si. Bom, feito isso, então a gente vai para a etapa número 2, a parte número 2. Que é ter a remada o mais reto possível. Ou seja, quando você avistar algum inimigo parado na tua frente, ou ele está reto para você, seja agachado ou correndo na tua direção, é aí que você tem que se concentrar em ter uma remada extremamente reta. E nunca mudar a remada no meio do caminho. Se você começou a rajada atirando para a esquerda na diagonal, termine a rajada na diagonal para a esquerda. E assim sucessivamente, se for ir na diagonal para a direita, termine a rajada na diagonal para a direita, para que não haja interrupções ou mudança no direcionamento da bala no meio da rajada. Ou seja, depois que você atirar, se o personagem inimigo se movimentou para o lado, se mexeu ou trocou de posição, nunca segure o dedo e tente empurrar a mira para o lado da movimentação do inimigo. Pare de atirar imediatamente e refaça a tua remada novamente, esperando o melhor momento para o tiro. Isso vai facilitar pelo menos 50% a possibilidade de você acertar tiros full vermelhos. Aqueles tiros satisfatórios onde não pega nenhum amarelo e vai diretamente só na cabeça. Jogador, recado importante para você que joga no emulador. Se você está com dificuldade de encontrar a sua sensibilidade e não tem um bom desempenho no emulador, eu apresento para vocês a equipe PyBelo de otimizações. A gente trabalha com otimizações no geral, regedites, unlocks e suporte, onde a nossa equipe te dá todo o auxílio para conseguir ajustar a sua sensibilidade para de fato você ter uma melhora significativa na tua jogabilidade. Com interessado, mais informações estão aqui na descrição desse vídeo. Bom, feito isso a gente vai para o passo 3, que é ter uma sensibilidade confortável. E quando eu falo sensibilidade confortável, não é aquela sensibilidade extremamente exageradamente alta, onde você consegue mexer, movimentar a câmera facilmente para os lados. Na verdade, eu não recomendo sensibilidade alta, pois quanto mais alta for a sua sensibilidade, menos precisão você terá na tua mira e mais controle vai exigir da tua remada, dificultando ainda mais a grudância dos capas. É aí que entra o primeiro erro onde eu falo sobre a movimentação. Pô, mas se eu não deixar minha sensibilidade alta, eu não vou conseguir ter uma movimentação bacana, não vou conseguir me movimentar legal. Cara, você não precisa ter uma sensibilidade literalmente alta para você conseguir se movimentar bem. Porém, também não precisa ter uma sensibilidade pedra para você conseguir acertar capas. O que a gente tem que ter em mente é que quanto mais pesada for a sua sensibilidade, ou menos alta ela for, mais precisão vai te dar, mais a tua mira vai grudar, consequentemente você tem a possibilidade de grudar muito mais capas. Então vamos tentar manter um equilíbrio entre sensibilidade não tão pesada, porém não tão leve. Bom, e o passo número 3 é o passo de posicionamento da mira. Esse passo é muito importante e está atrelado ao passo número 4. Eu considero os passos 3 e 4 os mais importantes do vídeo. E aqui no meu canal já tem vídeo sobre o posicionamento da mira. Então se você é novo por aqui e ainda não assistiu, termine primeiramente de assistir esse vídeo. E assim que você terminar esse vídeo, você desce aqui na descrição, que lá vai estar o link do vídeo onde eu falo uma técnica secreta para você estar melhorando o posicionamento da sua mira. E você que já acompanha o nosso conteúdo, já assistiu o vídeo, é só colocar ele no lugar da etapa número 3 e dar continuidade no vídeo, que agora a gente vai para a etapa número 4. E a etapa número 4 consiste na gente ter uma remada padrão, ou seja, uma remada padrão constante, sem variar ou alterar a força e movimento da remada. Essa é a dica mais impactante no desempenho de uma boa remada, pois se você conseguir focar no treinamento que eu vou te passar agora, com certeza você vai ter uma melhora muito significativa na tua remada, consequentemente, uma melhora significativa na quantidade de capas que você vai conseguir acertar. E para isso eu vou passar para vocês agora um treinamento especial, onde vocês vão aprimorar, melhorar a remada de vocês. Então vamos lá para a tela do nosso emulador, para mim te passar esse treinamento, para você já começar a treinar e ter essa melhora aí na tua remada, consequentemente na tua sensibilidade de capas. Bom, e aqui a gente tem a melhor ferramenta para treino de remada aqui da história do Free Fire. O botequim que fica parado aqui, ele nos ajuda muito a ter uma melhora muito significativa na nossa remada. É simplesmente você vem aqui, posiciona a sua mira de acordo com o que você acha melhor, de acordo com o vídeo que eu já fiz, eu recomendo que o posicionamento seja abaixo do personagem inimigo, e aí você vai treinar a sua remada constante, evitando com que, vamos supor, pegou no peito, ah, vou empurrar mais forte para ir para a cabeça. Ou vamos supor, o que acontece bastante também com esse posicionamento, é às vezes a mira pegar aqui na perna, e aí às vezes a mira gruda na perna, o cara fala, pô, tem que remar forte, vamos empurrar mais forte? Porque aí ela vai sair da perna e vai para a cabeça. E isso é ilusório. Grudou na perna ou no peito, para a remada, e aí você faz novamente buscando o capa. Nunca aumenta a sua remada. A única coisa que eu vou pedir para que vocês façam e treinem, é o seguinte, acertou o capa, tenta manter a remada. Não para de remar, não mantém a mão parada, porque provavelmente ela pode voltar para o peito, porém não continua remando com a mesma intensidade, e isso depois de acertar o capa. Porque se você já estiver com o capa ali, já acertou o capa, e aí você continua remando com a mesma intensidade, ela vai acontecer isso da mira passar da cabeça. Então vocês vão ter que ter um controle na remada de vocês. Pegou o capa, tenta manter. Olha lá, pegou o capa, vamos manter. Continua empurrando, passou. Então agora mantendo, olha a diferença. Olha o controle. Pegou o capa, ainda passou nos últimos tiros quando recarreguei. Mas ó, viu? Vocês tem que ter controle, ó. Olha lá. Então é basicamente isso. Então é só colocar em prática todo o passo a passo desse vídeo, se atentar aos possíveis erros que você estava cometendo e corrigi-los, para não mais cometer, que com certeza você vai ter uma melhora significativa aí na tua remada. Bom, então esse foi mais um vídeo aqui para o canal. E se você gostou, não esquece de descer aqui embaixo, deixar o seu like, deixar o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Se você também não gostou, deixa o seu like também. E aqui nos comentários, deixa sugestões de novos vídeos, sobre a gente que está trazendo aqui para o canal também. E deixa algum comentário, alguma crítica, para a gente trocar um papo aí também nos comentários. Muito obrigado pela tua atenção. Eu espero que de coração, de alguma forma, tenha conseguido te ajudar. Eu vou ficando por aqui. Um beijo na bunda, um abraço por trás. Tamo junto, é nóis. E fui!